9 horas e 22 minutos nós voltamos com o TV Mar News e vamos diretamente conversar com ele, Israel Lessa, para o nosso quadro Emprego e Renda e hoje que vai ser de casa através de teleconferência. Bom dia para você Israel, tudo bem? Vamos ver se a gente consegue aqui desenrolar. Com certeza, a gente está mantendo então o que está sendo pedido pelo governo do estado, o isolamento social com responsabilidade, estamos fazendo então esse quadro aqui através da internet, esse meio de comunicação que tem ajudado tanto os meios hoje nesse momento de pandemia. Então, Israel, a gente vai falar sobre exatamente a questão dos trabalhadores alagoanos que seguem na linha de frente contra a Covid-19 e infelizmente estão sofrendo com a falta de suporte. Esse é o tema da gente hoje. É isso aí, Paul Lange, é isso aí. Antes de você fazer a pergunta, a gente poderia, já que está acompanhando e eu tenho acompanhado também muito a TV Mar, enfim, a gente percebe que a gente está numa encruzilhada nesse momento, nesse exato momento. Os trabalhadores, todos eles muito preocupados, porque é uma doença que a gente não tem o conhecimento, tanto é que não tem nem cura, mas a gente, se a gente for fazer uma pequena degressão, a gente vai ver que agora, no dia 20 de março, o poder legislativo, o Congresso Nacional, baixa um decreto legislativo, falando da calamidade pública, dois dias depois, o presidente da República assina embaixo, tanto é que faz aquela medida provisória que atingiu os quatro cantos do país, o alerta, se ninguém estava preocupado, a partir daquele momento, o Brasil inteiro, com a canetada do presidente, reconhece a calamidade pública, essa pandemia que assusta o mundo e não poderia ser diferente. E o que fica, quando eu falo nessa questão da gente estar numa encruzilhada, é porque vem dois dias depois o presidente da República dizer que esse vírus é uma gripezinha, né? Então, é preocupante, porque que gripezinha é essa que não tem cura, né? Não tem vacina, né? Inclusive, o remédio que estão utilizando aí para fazer os testes é um remédio que é para combater a malária. Então, a verdade tem que ser dita, né? A gente sabe do risco da economia estar passando, das pessoas em casa, sem trabalhar, os empresários estão agoniados, né? E a gente tem que ver esse lado também dos empresários. A economia corre um sério risco, né? Mas também tem a vida das pessoas. Então, eu acho que, infelizmente, o nosso país está sem comando, principalmente nesse momento que as pessoas estão precisando de uma luz, de um caminho, porra. Pois é, eu acho que vale a gente sempre lembrar que não são números, a gente não pode encarar esse fato, não pode encarar esse momento vendo as pessoas como números, né? São vidas, são vidas que influenciam em outras vidas, que são queridas por outras pessoas. Agora, eu queria que você pudesse falar com a gente, Israel. Tem tanta gente, tanto trabalhador na frente, nas ruas, trabalhando para levar, para ajudar a população, de certa forma, nesse momento de pandemia global. E eu queria saber como é que eles podem se defender. Porra, a situação não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem visto aí a, vamos dizer assim, a situação difícil por qual está passando, esses profissionais que atuam, né? De frente com as pessoas, diretamente com as pessoas. E aí, é claro que você vai ter uma infinidade de profissionais que estão sobre esse risco, né? O pessoal da saúde, os funcionários das farmácias, enfim, os motoristas e cobradores de ônibus, essas pessoas, o pessoal da limpeza, essas pessoas precisam de um mínimo de apoio. E aí, eu vejo, e eu queria falar aqui de imediato, em relação ao pessoal da saúde, né? Esse pessoal que a gente tem visto aí, principalmente, as denúncias que chegam, os relatos que chegam nas redes sociais, é que eles estão trabalhando sem o mínimo de segurança. Então, é necessário que, pelo menos, o que foi aí preconizado pela Organização Mundial de Saúde, como a questão da utilização das luvas, das batas, das máscaras, do álcool em gel, que esses equipamentos estejam, independente se a gente vai permanecer ou não na quarentena, esses equipamentos têm que estar numa facilidade maior para esses profissionais, né? O governo do Estado poderia intensificar ainda mais essa preocupação, porque esses profissionais da saúde, eles não são, precisam ser protegidos, porque eles estão ali diretamente, fazendo atendimento direto à nossa população. E não é só nesse momento que a gente vai precisar deles, a gente precisa que eles estejam bem. Com certeza. Um outro, como você se bem citou aí, a gente tem também a situação dos cobradores e motoristas de ônibus, que estão em contato direto com a população, precisam se deslocar. E a gente tem vários problemas. Tem a questão do dinheiro que acaba circulando, e aí a gente tem o uso do cartão belegal para diminuir esse risco, mais esse risco de contágio. A gente tem também a questão dos ônibus lotados, né? Que muitas vezes acaba a gente... Ao tempo que a gente pede para não evitar, para que evite a aglomeração de pessoas, a gente acaba também tendo essa questão dos ônibus que acabam, de certa forma, aglomerando. E eu acho que a gente, a partir de hoje, eu que pude sair de casa, que precisei sair de casa para poder vir aqui, cumprir o meu trabalho, trazer informação para todo mundo, para as pessoas que nos assistem, eu pude ver que o fluxo de pessoas depois do pronunciamento do presidente aumentou nas ruas, e isso acaba preocupando, de certa forma. É isso aí, Paulano. É uma atenção que a gente tem que tomar, o governo tem que enxergar as coisas a partir da palavra das conversas que eles pronunciam, principalmente quem está aí acima, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, porque, como eu falei no início, né? Que gripezinha é essa que não tem cura, que não tem vacina, né? Então eu conversei, voltando ao assunto dos transportes, que é uma preocupação nossa, né? Eu conversei com o presidente do sindicato dos rodoviários, né? Aqui do estado de Alagoas, o Sandro. O Sandro disse que tem feito uma marcação cerrada em cima das empresas, das empresas de ônibus, né? E que está ligado, né? Está antenado com a problemática. Ainda tem uma dificuldade grande, isso aí eu tenho recebido várias ligações, né? De cobradores e de motoristas, falando ainda da dificuldade que estão tendo de pegar o mínimo que a OMS tem solicitado, né? Que é as pessoas usarem, principalmente essas pessoas que estão à frente, né? Usarem máscaras, usarem o álcool gel. Ainda hoje recebo relato de motoristas e de cobradores que estão sem esses equipamentos mínimos, né? E outra coisa, um ponto positivo foi a suspensão temporária, né? Do, como você falou aí, do cartão do estudante e do domingo é meia, né? Pelo menos esse grupo de pessoas que se utilizam desses cartões podem ficar em casa, né? A gente acredita que com essa suspensão eles podem ficar em casa. Mas eu seria ainda mais radical, Porlani. Eu suspenderia aí nesse momento o cartão do idoso, né? A gente sabe que se o idoso adoecer, ninguém vai levar o idoso no ônibus. Então, só por uma forma de prevenção, eu faria mais, eu suspenderia também o cartão do idoso. Tá ok, Israel. Olha, essas são algumas alternativas que a gente tem aí, né? Para minimizar essa situação. Agora eu vou ter que encerrar a entrevista com você, porque a gente está ao vivo com o Alexandre Lino. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente espera que tudo isso acabe e a gente volte a se encontrar então aqui no estúdio para continuar discutindo a questão do trabalhador, tá bom? Tá bom, muito obrigado e faço das suas palavras as minhas. Ok, olha só, vamos diretamente ao vivo com o Alexandre Lino, que está no centro aqui da nossa cidade para mostrar como está a movimentação, dois dias após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Obrigada. 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 de lá da CBTU, para mostrar, gente, que na realidade a CBTU ganhou uma ação na Justiça para que possa circular trem do VLT aqui no nosso município. Então, terá um horário especial para os VLTs circularem, e aí reforçando que as viagens do VLT haviam sido canceladas, porém a CBTU entrou com uma ação na Justiça que acabou vencendo e a gente vai ter horários especiais para a circulação de VLT aqui na nossa cidade. A gente está com um probleminha de conexão com o Alexandre Lino, não consegue ouvi-lo, infelizmente vai ter que encerrar o programa sem poder conversar com ele a respeito disso, mas eu queria ressaltar aí para vocês, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar algumas borboletas que apareceram nessa imagem que o nosso repórter cinematográfico Márcio Lander fez de lá da CBTU. E aí, com essa imagem das borboletas, que eu acredito que você já tem percebido, que está tomando conta da cidade, a presença, a diminuição da presença do homem, a presença da polícia, a roupa da infotela, já apareceu nesse momento do outono, que já chegou e o outono ainda não sabe que o coronavírus está tomando conta do nosso império feminino, dessa pandemia, né? E aí, com essa imagem, então, que a gente vai encerrando o TV Márcio, a gente volta para se encontrar amanhã às 2h30, um beijo bem grande para você ir até lá.